Boa noite a todos os senhores. Eu tenho aqui a honra de receber no Itamaraty o doutor Mário Gobi Filho, pela primeira vez que ele visita o Itamaraty e tivemos um excelente diálogo. Eu assegurei ao doutor Mário Gobi que desde o primeiro momento em que ocorreu a tragédia de Oruro, e não podemos considerá-la uma tragédia porque uma vida humana foi perdida, o Itamaraty está empenhado não apenas em garantir que os direitos dos brasileiros presos em Oruro sejam plenamente desrespeitados, dentro das condições mais dignas possíveis de respeito aos seus direitos humanos, e também de velar para que haja uma boa cooperação judiciária com o governo boliviano, mantendo os canais abertos para que o tratamento mais rápido, celere, seja dado ao encaminhamento da questão e apuradas as circunstâncias para se, caso verificada a inocência dos torcedores, eles possam ser liberados. O nosso objetivo é absolutamente o mesmo, é trabalhar dentro do respeito à soberania boliviana, mas também sendo muito firmes na exigência da defesa dos direitos dos nossos compatriotas, para que esse assunto possa ter um desenlace dentro do mais breve prazo. Amanhã eu terei a oportunidade de falar sobre as nossas iniciativas um pouquinho mais em detalhe, perante a Comissão de Relações Exteriores no Senado. Eu próprio estive em Cochabamba no dia 2 de março por instrução da presidenta Dilma Rousseff, ocasião em que eu fui recebido pelo presidente Evo Morales, pelo chanceler Chokewanka. Desde então, multiplicamos os contatos, o subsecretário para assuntos consulares, embaixador Sérgio Danese, esteve em Oruro, o subsecretário de América Latina, embaixador Antônio Simões, esteve em contato com outras autoridades bolivianas. A nossa embaixada em La Paz já realizou 20 visitas aos detentos e tentando dar o maior apoio possível a eles, de cunho humanitário, inclusive hoje foi deslocada uma médica para atender aqueles que estejam em situação de necessidade. Queria expressar, dentro desse contexto todo, minha solidariedade aos familiares dos detentos e assegurá-los que estamos plenamente empenhados para, como eu disse, garantir o respeito dos seus direitos e um desenlace rápido dessa questão. Doutor Mário Gomes. Ministro patriota, obrigado por nos receber, pela honra de conhecê-lo. Eu saio daqui hoje com o meu coração aquietado. Vejo que o governo já fez muito pelos que lá estão e muito ainda fará para que se reestabeleça a justiça e os brasileiros possam voltar o quanto antes para as suas casas. É um trabalho árduo, longo, muita coisa já foi feita, depois podemos falar detalhes, mas eu quero tranquilizar a todos que os brasileiros lá estão tendo o respaldo da embaixada, a cobertura das necessidades deles. Há um trabalho profundo entre o governo do Brasil e o governo da Bolívia e nós precisamos chegar num bom termo, identificar o autor e quem for inocente, que volte a ter a sua vida, que é um direito sagrado a todos. Embora eu reitere que primeiro você deve exercer o processo cognitivo, ou seja, de produção de provas e depois de provado se cerceia a liberdade da pessoa. Houve, a meu ver, uma inversão de valores, primeiro cerceado e agora há um processo de busca de provas. Isto eu não posso deixar de falar, não condiz com o direito nosso, com aquilo que nós pensamos, mas temos que respeitar a soberania da Bolívia e acreditamos sim que a justiça de lá, na hora certa, saberá fazer justiça. Boa noite e muito obrigado. Obrigado, senhor. Só uma pergunta. O ministro, o senhor também pode responder? Só uma vez. Só se o senhor puder, quando eu agradeço. Por favor. O governo brasileiro prometeu alguma coisa de maneira mais efetiva, usar talvez, perguntar como é que está a questão legal, porque eles estão presos e os advogados não têm acesso nenhum aos processos. Não, o que eu acho que eu preciso dizer aqui é que eu não vou negociar pela imprensa a liberdade, que é aquele objetivo, caso seja comprovada a inocência dos detentos, dos nossos concidadãos. Então, esses detalhes eu acho que não seria apropriado compartilhar. Tenham confiança no nosso trabalho. Muito obrigado.